Olá amigos de Tapes e toda a região, nós somos o Dia Barbaridade! Estamos aqui pra fazer um grande convite pra vocês. É o seguinte, está chegando o dia agora, hein? Dia 20 de agosto, nós vamos estar onde, Fê? Em Tapes, no bairro de 60 anos do CTG Província de São Pedro. Uma baita festa pra você curtir a noite inteira ao som do Dia Barbaridade. Até lá! Segundo a estimativa da Polícia Civil, cerca de 164 animais foram roubados somente no município de Tapes, de janeiro desse ano até julho. Cerca de 52 procedimentos estão sendo investigados pela equipe da Delegacia. Os meses de março e abril tiveram maior índice de roubo de gado. 101 cabeças foram roubadas. Mas o mercado de abjeto não se limita somente em gado. Cerca de 16 ovinos, 4 suínos e 5 cavalos também foram furtados. A Polícia Civil conta ainda com o auxílio da comunidade para solucionar os casos e identificar os criminosos. Se você tem informações ou desconfia de carne a preço muito abaixo do mercado, entre em contato com a Delegacia de Polícia pelo telefone 3672-1100. A ligação é segura e é garantido o sigilo das informações.